As competições automobilísticas estão paradas em todo o mundo, mas os apaixonados estão encontrando algumas saídas. Uma delas é o Porsche Brasil Virtual. Primeira marca a promover um campeonato oficial de esportes no Brasil, a Porsche Brasil reafirma o pioneirismo na divulgação do automobilismo virtual e logo após a realização de sua primeira Corrida das Estrelas, anuncia seu programa de esportes para 2020. Iniciativa conjunta com a Porsche Cup Brasil, patrocínio Tag Royal e realização do IRB Esportes na plataforma eRace. Aproveitando a bem-sucedida empreitada de 2019, que emplacou o campeão Jeff Giassi no Mundial da Marca, a Porsche Tag Royal Esportes Super Cup, o campeonato virtual desta temporada foi ampliado. Serão dois campeonatos em disputa. E assim como na Corrida das Estrelas, cuja vitória garantiu ao argentino Augustin Canapino um exclusivo prêmio Porsche Driver Selection, a premiação para ambos é real. O Porsche Sport Sprint Challenge Brasil é um campeonato destinado a pilotos virtuais em início de carreira ou amadores e será disputado com o Porsche 718 Caimã GT4 Clube Esporte, modelo de competição com motor boxe central e 425 cavalos de potência. Os prêmios para o campeão e vice incluem um treinamento oficial de precisão e performance, Porsche Track Experience, ministrado pela Porsche Brasil com os carros da marca. Já o campeão leva sozinho a viagem para Stuttgart, na Alemanha, onde vai conhecer o Porsche Museum. Além do curso e viagem, o campeão da Porsche Sport Sprint Challenge Brasil terá em 2021 vaga garantida e preparação especial para seu próximo desafio, o Porsche Sports Carreira Cup Brasil. Já o Porsche Sports Carreira Cup Brasil é o campeonato destinado aos pilotos virtuais experientes ou profissionais. O Cup Brasil será disputado com a versão virtual do Porsche 911 GT3 Cup 2, modelo de competição mais produzido no mundo e que entrega 485 cavalos de potência. Prêmios para campeão e vice incluem uma exclusiva clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup, utilizado pela categoria nas pistas de corrida. Assim como no Sport Sprint Challenge, o campeão leva ainda uma viagem para a Alemanha e um exclusivo relógio Tag Heuer Carreira. Cada campeonato terá 40 vagas, enquanto o pacote desportivo seguirá o formato Sprint da Porsche Carreira Cup Rio, com duas largadas separadas de cada categoria por etapa e seis reuniões ao longo da temporada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreira